E nesse vídeo eu vou falar com vocês cinco coisas, gente, cinco coisas pra sua mercearia dar certo, tá? Pra ela decolar, pra realmente dar tudo certo aí no seu comércio. Tudo bem, Ingrid? Tudo jóia! E vocês já viram que estamos de... Microfone! Gente, quem viu o último vídeo, viu que a Ingrid acabou esquecendo o microfone ligado, ela foi lá em cima, lá, cantou, foi pro The Voice, o pessoal falou que vai te mandar pro The Voice, sempre secreta muito bem, mas ó gente, o microfone foi uma indicação de um seguidor nosso, inclusive agradeço muito ele lá, tá? E ele também tem um canal aqui no YouTube, ou ela, não sei se é ele ou se é ela, chama-se Itaberaba Notícias, você pode mostrar aí pra gente? Mostra, então, vamos lá. Gente, segue lá, tá? Dá uma força aí pro nosso seguidor também. Itaberaba Notícias, deixa eu falar uma coisa bem séria, tá aprovado, tá? Porque vocês viram que eu fui pra minha casa, fiquei longe daqui, entendeu? Tive que colocar umas musiquinhas pro Isaac, pra ele ver se ele coloca a blusa de frio, gente, porque o meu filho não gosta de colocar a blusa de frio, é terrível, entendeu? E assim vai. É, é isso, gente. Então, já vamos direto pro vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar com vocês, que é uma das mais importantes, tá? Todas são importantes, então fica até o final que todas são importantes, mas a primeira é a primeira, tá? É a primeira, a gente vai falar da importância do mix, tá? A importância da variedade de produtos, tá? A quantidade, a variedade, isso é muito importante no nosso ramo, no nosso área de mercearia. Fala aí, Ingrid. Foi importante isso pra gente crescer, pra gente vender mais. Por quê? Como que a gente vai vender mais tendo os mesmos produtos? Ou então perdendo venda de alguns produtos que você fazeria essa venda muito fácil. Então, não faz sentido, né? Quer vender mais, quer aumentar suas vendas? É preciso sim vocês terem produto igual hoje. A gente já vendeu batata, já vendemos cebola, ontem o Joab já vendeu suco de uva. Laranja também, ontem. Banana tá vendendo muito. Isso aí, precisava ter. Então, gente, a gente já tava aqui pronto pra vender, só precisava ter o produto pra gente poder fazer a venda. Igual laranja, toda hora eu vendo alho, a cebola, a batata, igual a gente falou. É uma venda que a gente não teria. Então, basta eu ter o produto que eu aumento as minhas vendas, tá? Igual a banana também. Ah, é um item que fica aqui fora, gente. O pessoal passa, olha e já leva. Então, assim, quanto mais produto você tiver, mais você vende. Ah, Joab, isso é clichê, isso eu já sei. Beleza, mas é bom você botar na cabeça que realmente é isso que vai dar resultado, tá? Quanto mais variedade, quanto mais itens que você tiver. Bom de venda, tem que saber escolher esses itens muito bem. É onde você vai crescer. Então, a questão aí nem é essa. Gente, eu tô tão acostumada a falar alto. Pode falar. Porque os jogos têm que falar até agora mais baixo, então fica muito, né? O que que acontece? A questão nem é a questão do clichê. Mas isso é da gente. Às vezes a gente fica assim, ah, eu não vou colocar tal produto porque não vai vender. Às vezes a gente mesmo se limita. E era o que estava acontecendo aqui. Ah, eu não vou colocar uma vassoura. Soares, da cara. Porque não vai vender e é 27 conto, gente. E não vai vender. Veio 6. Exatamente. Quantas vocês estão vendo aqui? Veio 6, já faz pouquíssimo tempo. Ah. Vendeu, ó, 4. E é 27 reais, é o valor dela. Isso aí. Não vou colocar um suco de maracujá desses assim caro porque não vai vender. Ah, eu não vou colocar isso aqui. Quase de 16 reais arredondando ali, né? Isso aí. Então, às vezes a gente mesmo se limita. Ah, claro. Você também não vai... Sabonho em pó e o downing grande, gente. Vamos mostrar para o pessoal? Isso. Você. Gente, olha só isso aqui. A gente ficava pensando, ah, não vou vender um sabonho em pó de 30 conto. Gente, fenômeno de vendas, tá? Fenômeno de vendas, tá? Esse aqui também. Ah, não vou vender um downing desse no bairro. Desse de um litro e meio. Gente, é outro que vende demais, demais mesmo. Antigamente a gente só tinha esse pequenininho. Hoje a gente fala para a cliente, ó, tem esse pequenininho e tem esse grande aqui que é muito mais vantagem para você. Isso aí também é um exemplo clássico. Joane fracionou três desses aqui com o nosso concedor da Chua. O que aconteceu? Ninguém nunca pediu, sabe? Ninguém nunca, nunca. Já pediu para mim. Joabe foi... Ah, pediu para você? Já. Tá. Joabe foi lá, a fracionou, pegou três. A de V, saiu. Vendeu. Vendeu esses dias. Pouquíssimos dias também, né? Isso aqui chegou, gente, faz 15 dias, já vendeu um. Exatamente. Se não tivesse, não teria venda. Mas é aquilo. Produto novo, fraciona. Não sai comprando caixa fechada, não. Arruma um jeito de fracionar porque fica mais fácil em questão de investimento da mercearia, né? Porque aí a gente vai já pular para a parte, precisa reinvestir. Precisa reinvestir, gente. Para você crescer, tem que reinvestir o lucro da mercearia. Então você vai reinvestindo, vai comprando mais, vai ficando atento ao que mais sai, ao que menos sai. Sai menos, você vai comprando menos, igual aqui. Pô, é produto novo. É só três que eu peguei. Já vendeu um. Daqui a pouco, se vender mais, eu vou aumentando a pedida. Devagarinho você vai sentindo. E eu sei que é difícil, mas quanto menos vocês errarem na reposição, mais vai sobrar dinheiro para você reinvestir. Porque vocês precisam entender, vai tirar o teu salário, vai deixar uma parte para a mercearia. Se vocês começarem a ficar errando demais em produtos para colocar, ficar produto muito agarrado, aquele dinheiro que você ia usar para poder reinvestir, ele ficou agarrado ali. Então vamos prestar bastante atenção, né, Jovem, no que a gente vai colocar. E acontece, gente, acontece. Às vezes a gente acha que vai sair e não sai. Por exemplo, a gente colocou aqui o sucrilhos e até agora não vendeu. A gente botou até em promoção, tá? Ele era R$10,99, foi para R$9,99. Ainda não vendeu, mas tem aqui. Tem aqui, mas ainda não vendeu. A gente colocou também novidade, isso aqui, a gente pegou só R$6, R$11,99 dessa batata mais cara. Então a gente está colocando itens mais caros. Isso até foi uma dica de um seguidor nosso, que é o Felipe. Ele falou, Joab, coloca coisas mais relevantes, mais, sabe, produtos mais caros. Vamos falar mais em português, claro. Que vai fazer sua mercearia ficar em um patamar mais elevado também. Os clientes vão ver diferente. E realmente isso funciona. E isso aconteceu, tá, com isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Funciona. Com a Colgate. A Colgate é um exemplo clássico disso, gente. Antigamente, nós tínhamos só as xinguinhas. Só essas aqui, gente, baratinhas de três e pouco. Aí agora nós temos a Colgate. O que aconteceu? A Colgate chegou, nós pegamos só quatro para poder testar. Em uns dez dias, vendeu três. Aí para vocês verem. Chegou quatro. Em dez dias, vendeu três. Já pedi a reposição. Em breve vai estar chegando aí a reposição da Colgate. Então vamos para lá, gente. Mas é claro. Já falamos que tem que ter a variedade, tem que ter o mix. Que tem que reinvestir, tá. Não tem jeito, esquece o negócio. Ah, eu vou tirar salário para o laborio, gente. Tem que reinvestir para poder crescer as suas vendas. As suas vendas que vai te dar resultado no futuro. Pegue só o dinheiro para sobreviver, economiza aí, tá. E reinveste, tá. Mas aí é claro, mercearia cheia com mim cheia. Vocês vão precisar trabalhar firmemente no preço. Não adianta vocês terem tudo e querem meter a faca. Não, né, Jovem? Então o número dois é preço e a precificação. A gente vai explicar já esses dois aí. Preço significa o quê? Você tem um preço bom. Agora você pode ir lá fora, mostrar a nossa placa. Tá. Você tem um preço bom, é. E aí com preço bom, gente, vocês vão poder fazer o quê? Promoções, propagandas assim. Tipo assim, igual o arroz aqui que está na promoção. O fígado está na promoção. A sambiquiri está na promoção. Tem outros itens também em promoção. Isso aqui é o quê? É preço, tá. Igual esse homo que eu mostrei para vocês. A R$29,00 ainda vai estar na promoção. Até o arroz que a milho também a gente colocou em promoção agora. Milho de pipoca. Então com um preço bom, preço top, você consegue fazer promoções, tá. Com promoções aí no seu mercadinho, na sua mercearia, vai aumentar as vendas, vai aumentar a sua reputação. Então, gente, você vendendo em promoção, vendendo com preço muito bom, vai trazer reputação para você. E, gente, não é para vender produto em promoção, só produto que está perto de vencer, não, tá. É produto de qualidade, gente. Quanto mais você vender produto bom, qualidade, com promoção, com preço bom, mais o seu nome vai se espalhar pelo bairro, pela região ali. Ah, não, Joab é barato. Aí, de lá, está barato. E vou dar um exemplo bem claro. Vocês viram lá que na nossa placa tem o quê? Fígado e tem sambiquira, tá, gente. O fígado é um produto ótimo para você vender da Pifipaf. Ele tem preço ótimo. E a gente sempre vendeu ele por R$3,50, né, Joab? Mas, dessa vez, a gente falou assim, vamos fazer uma promoção que esse fígado vendeu ele a R$2,99? Colocamos ele na placa por R$2,99. Gente, está vendendo muito. Hoje, Joab, para fazer uma compra, a gente vai comprar duas caixas para poder manter. Ah, mas vocês estão vendendo fígado por R$2,99. Vocês estão ganhando quanto? 15%? 10%? Não, gente. Está ganhando uma margem excelente. Está mais de 30% vendendo nesse preço aí. Aí, o que acontece? Eu puxei no sistema ainda as vendas de fígado, tá? Só em 10 dias desse mês, tá? 10 dias não, 8, porque a gente fogou no feriado lá, né? Sim. Domingo aí. A gente fogou no domingo. 9 dias, 8 dias, sei lá. Já vendeu mais de 20 fígado. É muito mais do que 1 por dia. Vai dar o quê? Mais de 10 por dia. Ó, só para vocês verem. Ele está na placa. Espera aí, tá, amor? Vamos lá. Ele está na placa. E, ó, mostrei o número para vocês. Localizar. E aí, gente? A gente não está fazendo isso para falar, ah, não, como que a gente vende? Não, é como que a gente está fazendo aqui que você pode fazer aí. Isso aí. Por exemplo, a gente usa muito a Pif Paf, que lá tem preços excelentes também. Então, a mortadela está aqui, a mortadela está ali, a mortadela está na geladeira. Porque está barato, está no preço excelente. Por aqui. Vamos lá, tá? A gente está vendendo ele a R$2,99, certo? A gente vendia R$3,50. Ele saiu para a gente por R$1,70. A gente está fazendo a promoção dele por R$2,99. Estamos ganhando 43% de margem, tá, gente? Não é markup. A gente tem 9 no estoque só. Hoje o Ape tem que fazer uma compra para chegar para a gente amanhã. Chegou 32, tá, gente? Chegou 32 em pouquíssimo tempo em promoção, só tem 9. Então, a gente vai pedir agora duas caixas e vai continuar a promoção, cara. Continuar a promoção. E com isso, aumentamos as nossas vendas, porque a gente fez vendas, várias vendas de pessoas que passavam, entrou para comprar e viu outras coisas, tá? E é aquilo. Mercearia está com a margem ok, entendeu? Está com a margem muito boa. Isso aí é só um exemplo da Ingrid, que a gente vai entrar agora em precificação. O que é a precificação? É você saber colocar o preço no produto, tá? Isso aí. Não é para ficar barato demais, não é para ficar caro demais. É fazer boa compra. Fazer uma compra boa e colocar o preço correto. Primeiro, veja lá se você está fazendo markup ou margem, tá? Se estiver fazendo errado, deixa nos comentários aí, ou então, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você ver a diferença de margem e markup e fazer a conta certa. Então, faça a conta certinha. Para não perder dinheiro aí com a conta. Na hora de precificar, gente, usa a pesquisa de preço, tá? Usa a pesquisa de preço na sua região. Para você saber se está caro ou se está barato. Igual o Fígado, a gente fez pesquisa. Normalmente é R$3,50, tem lugar que vende a R$3,99. E aí, em promoção, eles colocam R$2,99. E aí, a gente demorou para colocar em promoção. E aí, a gente entrou no time da promoção também, porque a gente conseguiu um preço muito bom. Então, assim, vocês vão verificando. Igual o leite. O leite já, a margem é mais baixa. Ela é 17%, 18%, vezes 20%, vezes 15%. Tem que estar no preço bom, tá? Agora teve uma alta no leite, está muito caro. E a gente comprou bastante e a nossa margem aqui é bem menor. Vai dar uns 16%, 17%. Mas está vendendo igual água e tem que ter o leite, porque o leite chama o cliente para cá todo dia. Então, vocês vão vendo como a diferença de precificação? Lá, deu R$43,00, está em promoção. Aqui, não está em promoção e é 17%, 16%. Entendeu? Aí vocês vão vendo que tem que ter um malabarismo, tem que ter um jogo de cintura igual o óleo. E tem que, você não pode estar caro. Você não pode estar caro no óleo, você não pode estar caro no arroz. Aí você não pode estar mais caro no feijão. Tem que estar ou igual ou melhor. Então, isso já responde a sua pergunta. Ingrid, o filho, você está fazendo promoção por R$2,99, você está ganhando 43%. Poderia baixar mais valor, já que é promoção? Por causa disso, porque tem vários itens. Não dá para baixar, gente. Porque se baixar demais, aí você ganha 15% no final do mês. Você tem que equilibrar a sua mercearia para ter uma margem boa. Pelo menos uns 30% ali no final do mês, bruto. Bruto é o quê? Sem descontar os gastos, os tributos, tudo aquilo. Então, assim, tem que subir a margem. Só que de uma maneira, vendendo barato. Isso aí. Igual aqui, por exemplo. Não adianta. Aqui a margem é menor. Aqui também é menor. E tem que ser assim mesmo. Isso aí. Aí você sobe a margem com outras coisas. Com freezer, sobe a margem com refrigerante, sobe a margem aqui com perfumaria, com limpeza. E no preço bom. Sobe a margem no preço bom. Porque ninguém aguenta vender tudo barato demais, tá? O nosso, nossa área aqui vive de lucro. Se a gente não der lucro, esquece. Fecha, tá? Se não der lucro, não aguenta. Então, assim, todos os comerciantes têm essa regrinha informal aí de que os outros itens têm que dar lucro. Ah, beleza. O óleo não tá dando lucro, mas os outros têm que dar lucro. Se não, você não aguenta. Você vai fechar. Então, saiba colocar o preço. É igual eu tô falando. Ah, da mês que vem. Então, o produto aumentou. Aumentou. Você vai tirar de onde esse dinheiro? Do reinvestimento. Exatamente. Seu produto aumentou. Você vai ter que colocar mais dinheiro. Você tá entendendo? Então, tudo é. Igual o Joab falou. Ah, é a luz. Ah, é produto que aumentou. Ah, é perdas. Ah, é reinvestimento de produto. Então, sim. É preciso ter uma gordurinha maior. É preciso fazer boas compras. Não tô falando pra você colocar caro pro teu cliente. Não. Tô falando pra você fazer boas compras. Você tá entendendo? Pra você poder vender no preço bom. E não esqueça. Precificação. Margem, markup. Veja a diferença, tá? Cada um usa o que quer. Tá? Cada um trabalha com o que quer. Mas não queira calcular markup no final do mês e querer tirar margem. Não. Se você trabalha com markup, tira como markup. Se você trabalha com margem, tira como margem. Mas seja consciente, né, Joab? Exatamente. Seja consciente, tá? Eu vou pegar minha cola aqui pra gente poder ir pro próximo aqui, tá? Próximo, Joab? O próximo é o seguinte. Não vender fiado, né? Gente, nem vou falar muito sobre isso. Porque se não, a pessoa fala, ah, você tá falando muito sobre fiado. Gente, não venda fiado. Então, você vai se lascar, tá? Já vou te falar logo a visão. Se você tem fiado, aí começa a cortar. Vai cortando, elimina esse problema, tá? Isso aí. Fiado, pra mim, não é venda. Fiado, pra mim, não é um cliente normal, tá? Isso não é cliente. Você vai te afundar. Isso aí. É uma âncora que vai te puxar pra baixo. Então, não entra nessa. Se você tiver, saia, tá? Mas, Ingrid, como que a minha mercearia vai dar certo se meu concorrente vende fiado, se muita gente vende fiado e eu tô perdendo os clientes que eles estão indo comprar no lugar onde vende fiado? Eu sei. A principal pergunta é essa. Tenha preço. Porque os pessoal gostam de comprar fiado. Preço, promoção, propaganda. Mas ninguém gosta de pagar caro. Entendeu? O que vai acontecer? Quando a pessoa tiver o dinheiro lá, vai comprar aqui, onde tá mais barato. Tem dois fatos aí curiosos essa semana, tá? Teve um cliente que veio e falou, ó, quem bota a ordem no seu comércio é você. Então, começa por aí, tá? O cliente falou pra mim. Ele falou, ó, tem que colocar a ordem, tá? Igual vocês falaram, que não vende fiado e não vende e pronto. Acabou. Não vende cigarro, não vende cachaça e não vende e pronto. Quem bota a ordem é você. Então, você organiza o seu comércio, tá? Você é o responsável por ele. Bota a ordem. E o outro é, a gente fez uma venda, né? Uma compra, tipo feirinha do mês, deu quase 300 reais. E aí, eu cheguei lá na cliente e ela falou, ó, eu comprava em outro lugar e aí eu pagava, eu pagava um mês, tá? E comprava um outro fiado. Pagava um, comprava outro, entendeu? Só que eu gostei muito dos seus preços. Ela falou pra mim. Então, ela deixou de comprar lá onde ela fica um mês lá pra poder pagar e veio comprar aqui por causa dos preços. Então, preço, gente. Foca no preço que você vai sair do fiado. E outra coisa também. Coloca na sua cabeça. Se você for depender do fiado pra poder estar com o seu comércio funcionando, melhor fechar. Fecha pra procurar um emprego que é melhor. Não queira depender, exatamente, porque uma hora sempre dá ruim, tá? E foi importante você falar também, Joab, sobre bebida, sobre esse carro. É opção, nossa, tá, gente? Não trabalhar. A gente não trabalha com bebida quente. Eu não vendo cigarro, por quê? Porque eu não gosto. Eu não me sinto bem, não fica agradável. Eu gosto de trabalhar num lugar onde eu tenho paz. Sem isso aí, eu sinto paz aqui. Então, a opção nossa. Ah, minha mercearia deixou de dar certo porque eu não trabalho com isso? Não, né, Joab? Pelo contrário, a gente só tá crescendo, gente. Crescendo cada vez mais, graças a Deus. Então... Agora, então, vamos pro número 4, que é a propaganda. A gente sempre escuta falar que a propaganda é a alma do negócio. E é mentira isso aí? Não, não é mentira. É verdade, gente. Então, a propaganda realmente é a alma do negócio. E aí você utiliza a sua criatividade, mas trabalhe nisso, tá? Foque nisso. Pode ver, o que a gente tá esbarrando ali é uma propaganda, ó. Tá falando laranja-pera 499, tá na oferta. Ou seja, isso é uma propaganda. Aquela placa que eu mostrei pra vocês, ali fora, aqui também, ó, propaganda. É propaganda, gente. Queiro ou não, é propaganda. Você pegou uma plaquinha dessa daqui? É uma plaquinha de propaganda, tá vendo? Tá vendo? É uma promoção. É a propaganda que a gente tá fazendo. E aqui, gente, mais propaganda, tá vendo? É, 85 centavos. Propaganda aqui da laranja, da banana, tá vendo? Exposição aqui fora. Tem propaganda aqui também. A gente faz muita propaganda também nas redes sociais, no nosso Instagram da mercearia. Faz muita propaganda no nosso WhatsApp da mercearia, sempre colocando status, algo novo lá. Algo que chegou, uma promoção que chegou. Então façam, tá? Isso aqui é praticamente de graça. A Ingrid gastou aqui R$24,00 pra poder fazer isso aqui. Pra poder comprar o material pra fazer isso aqui. Então, assim, super barato, tá? Super simples de fazer, tá bom? Né? Então, assim, a gente fala propaganda, nem sempre é televisão, carro de som, rádio. Não, gente. Coisa baratinha, coisa simples. Isso funciona, dá muito resultado. São propagandas baratas e boas, entendeu? Então façam a propaganda aí. A gente precisa até melhorar aqui e fazer mais propagandas como essa, tá? Então, eu falei que a gente precisa até melhorar aqui e fazer mais propagandas. A gente tá pensando em breve em patrocinar no Instagram pra poder aparecer aqui no bairro, que eu acho legal, né? De repente, fazer um single e colocar pra poder tocar aí nas ruas. Fazer um cartazinho de pessoal e entregar aqui no bairro. Ou eu mesmo entregar aqui no bairro. Exatamente. Então a gente precisa melhorar também. Estamos com algumas coisas em mente, tá? Tô em mente em fazer folhetos. Por quê? A gente aumentou muito em nossas vendas aqui, tá? Aumentou muito. Aumentou muito mesmo. Só que a gente aumentou muito, eu falo sempre pra vocês, observe, observe muito. A gente aumentou muito. Rua de cima. Rua de cima. Rua de cima. Desse lado de cá, tá certo que o pessoal do lado de cá, eles não andam muito pra cá. É sempre a rua de cima que desce pra poder vir pra cá. Mas eu falei com o Joab, se a gente fizer uns folhetos e entregar na rua de trás, porque às vezes muita gente ali nem sabe que a gente tem mercearia na Joab. Não sabe, ele não sabe. É a rua de trás. Então fazer uns folhetos pra gente entregar lá, tá? O Instagram, a gente divulga muito. A gente já começa o dia já colocando um monte de coisa, entendeu? Então, propaganda, gente. Propaganda é fundamental, tá? E aí por último, hein? Deixa eu ver aqui na nossa cola. O último aqui, gente, ó. Organização. A organização e a limpeza da loja. E aí também vem iluminação, tá? A iluminação é básico, gente. Vocês sabem que toda loja top tem uma baita iluminação. Não é porque você tá começando e tá pequenininho. Gente, uma lâmpada dessa custa uns 30 reais, provavelmente. 30, 40 reais no máximo. Uma lâmpada boa, sabe? Mais forte. Ah, Ingrid, mas se eu colocar, deixar muito claro, deixar a luz acesa, vou deixar a luz apagada pra economizar, gente. Não faça isso. Economização porca. É uma economia porca. É igual geladeira desligada. Isso. Isso é besteira, gente. Vai gastar pouca coisa, mas vai mudar totalmente o seu ambiente, tá? Preço, gente. Tenha preço. Em tudo. Teve alguém que virou pra mim e perguntou lá. É, ah, por que vocês não colocam preço em cada produto? Eu não preciso. Porque aqui a gente já tem as plaquinhas de preço. A gente bate no sistema e lá já vai o preço. Mas aqui é identificação, ó. O cliente sabe como que tá, né? Às vezes acontece que não dá pra eu colocar aqui, ó. O preço que vai ficar muito coisa, eu venho aqui e coloco no produto, ó. Tá vendo? Mas eu não deixo sem preço. Então, deixar precificado, deixar bem organizado, manter a loja limpa, gente, tá? A gente comprou esse mope aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que aí não precisa a gente meter a mão na água mais. Então, com o mope a gente faz aqui a limpeza. Muito baratinho. Isso aí a gente comprou por R$50, R$49, gente. Isso aqui na Shopee, esse mope. Daí a gente não precisa botar a mão na água, a gente com o mope a gente limpa tudo. Deixa tudo bonitinho, brilhando, piso. Gente. Isso aí. Tá, espanador, vem, espana, arruma. Ah, vendeu tal coisa. Não deixa buraco sem nada. Ou você abre aqui com o produto de novo. Ou você vai lá e coloca mais produto. Ah, ou tem mais produto X, menos Y. Você vai lá e coloca mais X na prateleira. E assim vai, gente. Chegou a reposição, gente. Produto novo. Tem produto velho aqui, mais antigo. Deixa o velho na frente pra ele poder sair. Deixa o novo lá atrás. Isso é o básico do comércio, todo mundo sabe. Mas é bom falar, porque sempre alguém tá perdendo dinheiro com isso. Então, organiza, deixa direitinho, bem organizado, limpinho. Validade, igual você falou, Joab, sempre a gente perdendo dinheiro. Validade. Viu que o produto começou a dar. Bota a placa na promoção. Vocês viram aquele maltado que tava aqui? O maltado foi embora. Vendeu assim, ó. Isso aí. Rapidão. Porque nós botamos o preço pra poder queimar mesmo. Porque a gente viu que ele tava bem devagar. Igual aqui, gente. Falei com vocês. A gente não fez uma venda ainda. O que que eu fiz? Já meti promoção aqui. Vou forçando, né? Vou forçando. Tá? É assim, gente. O comércio é algo muito dinâmico. A gente tem que se virar toda hora. Então, deixa bem organizado, bem limpo. Cuida bastante da sua loja. Dá fachada também lá fora. Cuida. Porque isso também dá resultado, tá? Exatamente. O pessoal, os clientes, vê tudo. Vê. É impressionante. A mercearia cheia, ela dá um outro aspecto, né, Joab? Passa um ar de prosperidade. Passa um ar de, pô, eu vou lá e vou achar o que eu tenho. O que eu quero. Eu vou lá e tem preço. Eu vou lá e tem qualidade. Gente, isso é bom, tá? A plaquinha de promoção, gente. Em itens que realmente estejam em promoção. Não vai queimar a plaquinha. Ah, vou colocar aqui. Todo mundo vende a R$2,99. Eu tô vendendo a R$2,90. Não tá em promoção, gente. Então, preço normal. Agora, aqui sim, ó. Promoção. O pessoal na rua vendeu a R$34,00. Tô vendendo a R$29,99. Promoção. Tá? Então, as plaquinhas amarelas é realmente para promoção, tá? Não vai queimar a plaquinha amarela. Plaquinha de oferta. Colocar em item que não está em oferta. Beleza? Beleza. Ó, Ingrid. Isso aí são coisas, cinco coisas, pra poder dar a certa mercearia, né? Pra ela poder ir legal. Deixa eu falar uma coisa séria pra vocês. Tudo faz assim, coisa que a gente falou, né? Mas não cai nessa não, tá? Porque tudo isso aí é muito difícil. É muito trabalhoso, demora pra você conseguir erguer o mercearia. Igual a gente aqui. Demorou, gente, muito. A gente tá indo pra quatro anos de mercearia. Em janeiro faz quatro anos de mercearia. Então, demorou pra evoluir, pra pegar o jeito. Demorou pra poder ganhar cliente. Demorou pra reformar. Demorou pra comprar freezer, igual esse daqui, ó. Pra comprar freezer, pra comprar geladeira, pra comprar balança. Demorou, gente, pra comprar outro freezer. Tudo isso foi em doze vezes num cartão. Foi sofrido. Foi devagar. Mas foi. A gente não desistiu. Então, também não desista, tá? Se você chegar no meio do caminho, pô, comecei a vender legal, comecei a crescer. Ah, mas eu não tô conseguindo ir pra onde eu queria. Gente, desistir. Você vai ter que recomeçar de zero em outra profissão. De zero. E aí, é por isso que eu tô te falando pra vocês. Porque parece tudo muito fácil tudo isso que a gente disse. Mas você dizer um não pra alguém no finhado, é difícil. É difícil, claro. Não é algo legal. Você ir atrás de preço pra melhorar o teu produto, comprar bem, é difícil. É difícil. Você reinvestir um produto novo e você ficar com medo desse produto... Não sair. Não sair, é difícil. É difícil, claro. Você querer trabalhar com hortifruti e vir aqui e falar assim, cara, se esse produto não sair, eu tô lascada porque eu realmente não quero jogar fora. É difícil também. Tudo é muito difícil você acreditar na sua mercenária enquanto as pessoas passam da sua própria rua, cheio de sacola e passa de sacola e chega assim, fecha. Fecha, quebra aí, fecha. Vai falir. Vai falir. Vai falir porque eu não vou comprar aqui. Você sente no ar esse tipo de coisa. Exatamente. Então o que você vai fazer? Você vai pegar todas essas dicas, você vai focar, você vai trabalhar e você vai parar de ficar olhando os outros, vai focar no seu, porque uma hora aí vai começar a vir um, vai vir outro, vai vir outro. As pessoas vão começar a falar do seu local, que é um local bom e tal. Aquela pessoa vai continuar te boicotando, mas não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Então você vai ganhar outros clientes, gente. Você vai ganhar outras vendas, você vai fazer um volume de vendas, você vai ter tanto produto bom, você vai ganhar de tanta gente, tanto mercado, você vai estar mais barato, as pessoas vão começar a vir aqui. E vira, e vira, e vira, e você vai crescendo. É assim que funciona. E aí eu falo, às vezes as pessoas querem saber o nosso segredo. O nosso segredo é porque eu, Joab, nós dois foca muito aqui, sabe? Ah, eu não quero muito saber. Ah, fulano fez. Não, eu foco muito aqui. Eu gosto, eu, Joab, nós dois gostam de fazer testes. Nós dois não é muito do tipo do que... Lógico, é bom você às vezes já saber o que funciona. Só que às vezes o que funciona pra gente aqui, às vezes não funciona pra você. Então faça sempre testes. Observe o seu público. Eu sempre falo isso, gente, senão é clichê. Se o seu cliente tá ali, observe. As coisas mudam muito rápido. Quem que o seu cliente não gosta. Não precisa perguntar. Você observa, né, Joab? Só fica, ó, atento sempre. Fica de olho, é, no ouvido, que eles vão comentar, eles vão falar pra você. Isso aí, igual aqui. Dera a dica pra gente, ó. A gente pegou, ó. Coloca aí numa bancada. Rápida. Lá no Instagram. Por quê? Exatamente, ó. Aqui a gente vai trabalhar, aquele público que tá aqui no caixa. Ah, eu não quero maçã, escolher lá, vou pegar aqui, pum, pagou. Já tá pesado, gente. Já tá pesado. Aqui é R$4,99. Qualquer um desses aqui é R$4,99. Então, o cliente tá no caixa, tá pagando aqui, tá? Vai fazer o checkout dela. Aí ela se interessou e falou, ó, isso aí é R$4,99, tá? Qualquer um pode escolher. Gente, tá vendendo muito. Isso aí? Muito. Por quê? Porque a gente usou a criatividade. Exatamente. Ah, mas aí eu quero pegar só um pouquinho. Ele vem aqui, ó, na fruteirinha aqui e escolhe o quanto que eles querem também, tá? Então a gente vai usando a criatividade, usando técnicas de venda e vai crescendo devagar. Entendeu? É igual eu tô falando. Ah, nós queríamos fazer uma exposição lá fora pra pessoa ver alguma coisa. Eu não queria colar os cartazes no meu portão. A gente fez a criatividade, a gente pensou numa forma. Então pense forma de solucionar o seu problema, né, Joab? Resolva o teu problema. Senta aí e fala, cara, eu tenho que resolver isso. Vou ter que dar um jeito nisso. Não empurre com a barriga. É isso, né, Joab? É isso aí, que aí devagarinho você vai crescendo, gente. É isso aí. Nós aqui estamos crescendo e queremos crescer mais. Isso aí. Queremos evoluir mais. E queremos que vocês cresçam também, porque aí acontece igual o Isaac. Nós encontramos com ele lá, o Isaac, jovem. É, o Isaac é o nosso inscrito lá de Mada Espanha, que a gente encontrou lá de Rio de Fora. Ele falou, ó, eu tô indo bem, tô vendendo bastante banana, bastante hortifruti, bastante pão. Eu fiquei feliz, porque eu falei, pô, que legal, o Isaac tá indo bem, entendeu? Isso é bacana, é uma energia boa, né, que a gente também quer crescer, a gente também quer evoluir. Então, queremos que você também evolua, beleza? Gente, boas vendas. Você que caiu de paraquedas aí, tá, ativa o sininho, se inscreve. A gente é meio assim, meio correria, mas... Somos gente boa. Somos gente boa. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.